O Solidariedade São Paulo acredita na força das pessoas. Somos o partido que chega junto com você. Trabalhamos para um futuro melhor. Defendemos a democracia, a dignidade e a geração de emprego e renda. Vamos juntos! Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz-se ao Solidariedade!